Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida acessando diariamente o blog Ponto de Vista. blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O Rio Grande do Norte continua um grande celeiro na área musical. Produzimos música de excelente qualidade e temos um cenário que nos faz reviver a ebulição à vida do passado, no tempo dos festivais universitários. São instrumentistas talentosos e ótimos compositores que o país começa a conhecer e admirar. Como agora recentemente, quando o potiguar Roberto Lima foi o grande vencedor do concurso para a escolha da canção-tema da campanha da fraternidade deste ano. Com o título É para a liberdade que Cristo nos libertou, a sua canção ficou entre cinco finalistas, tendo sido a escolhida por unanimidade pelos bispos responsáveis pela escolha. A campanha da fraternidade deste ano traz o importante tema do tráfico humano. E teve início na quarta-feira de cinzas junto com a quaresma. O tema será debatido até o final do ano em todas as paróquias, objetivando conscientizar os fiéis sobre esse grave problema. A campanha da fraternidade foi realizada pela primeira vez em Natal, pelo cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. E o projeto foi lançado nacionalmente no dia 26 de dezembro de 1962. É com muita alegria que nós recebemos, no ponto de vista de hoje, o compositor Roberto Lima, que também é parceiro meu daqueles bons tempos de festivais universitários. E eu quero agradecer a você, em primeiro lugar, por você ter aceitado o convite de participar com a gente desse ponto de vista de hoje. Alegria é nossa, Nelson. É sempre bom revê-lo, reencontrá-lo. E estar nesse programa é uma satisfação muito grande. E falando de um tema tão importante e tão debatido hoje, do Brasil afora. Inclusive, só uma coisa, só para o nosso telespectador saber, você tinha um programa na TV Jornal do Comércio e eu tive o prazer de participar dele, tocando, inclusive, uma música de um desses festivais. Foi em 1969. Era o Nordeste que faz o show e cada programa era dedicado a um estado e os blocos. E o Rio Grande do Norte, eu representava o Rio Grande do Norte e era encarregado de levar os bons shows daqui de Natal para lá, os bons nomes. E você, Nelson Hermosa, foi naquele tempo lá, realmente, como compositor e cantor, apresentar uma música que foi muito bem recebida na época. Roberto, quando é que começou a sua paixão pela música? Rapaz, olha, nós já nascemos no meio da música e da poesia. Minha mãe tocava violão, minha avó já era pianista também, o meu pai poeta, improvisador. Então, eu não me lembro de minha vida sem música, desde que eu nasci. E lá em casa, o instrumento comum era violão, depois cada um vai pegando um instrumento, um piano, um violino, uma flauta e por aí. Quantas composições, ao longo do tempo, você já compôs? Rapaz, eu não sei nem dizer, eu me lembro que a última vez que a gente tinha feito uma contagem, contando com tudo, com missas compostas também, porque as missas são várias músicas, com músicas de peças também que eu musiquei, e fora as composições ao longo do tempo, eu sou um rapaz em torno de entre 200 e 300, por aí. Que beleza! É um acervo fantástico que você tem. Desde menino, desde menino compondo música. Qual é o viés principal das suas músicas? Olha, as minhas músicas, eu posso dizer que nós tivemos fase. Houve uma fase que eu me dediquei muito à arte, à arte popular, ao povo, a temática social sempre foi muito importante, a minha música, certo? Muito importante. Por aí, a beleza da vida. E também a música religiosa sempre presente na sua produção. Isso, olha, em 68, nós fizemos a missa da Padroeira de Natal em ritmo popular. Foi a primeira vez que guitarras soaram e baterias dentro da igreja. O Impacto 5, que até cantou conosco, tocou conosco essa missa. E o ritmo de música popular também. Eu me lembro que eu fiz o hino final, inclusive nós conservamos o belíssimo poema de Palmira Vanderlei. E Palmira tem um hino para a Padroeira. E eu fiz em ritmo de baião. Então, eu me lembro que o pároco da época disse, mas em ritmo de baião? Não, bota em ritmo de hino, eu botei em ritmo de hino. Deus te salve, senhora, por aí. Aí chegou o dono Ivaldo, provavelmente saiu o final, preocupado com essas coisas todas. Aí eu ouvi, disse, dono Ivaldo, agora o hino final tem feito em ritmo de baião. Mas eu paro com aqui, achou melhor eu estar em ritmo de hino. Ele disse, toquei das duas formas. Eu toquei em ritmo de hino, aí depois em ritmo de baião. Deus te salve, senhora do mundo. Aí, dono Ivaldo, mas é muito melhor em ritmo de baião. Dono Ivaldo era fantástico. Estava bem dentro do espírito do Conselho do Vaticano II. João Paulo, 1923, já tem dito que a música, a cultura popular, era o que o Conselho dizia. Então, nós estávamos aqui avançados, porque estávamos exatamente dentro desses princípios de trazer a cultura local, a cultura do nosso povo para a celebração. Roberto, como é que foi compor o hino oficial da campanha da fraternidade de 2014? Olha, houve um edital lançado e realmente eu nem tinha me inscrito. Eu disse, não, não vou, realmente era um tema muito árido, né? Tráfego humano e tal. Aí, passou o prazo. Aí, quando eu vejo, foi relançado, prorrogaram o prazo e mandaram um e-mail para todos os compositores cadastrados, compositores nascendo em bebê. E nós tivemos, eu disse, bom, então, eu comecei a pensar sobre o tema. E eu estava no carro, aí veio aquela melodia, o lema é para a liberdade que Cristo libertou. Eu estava no carro e veio a melodia, né? É para a liberdade que é Cristo. Bom, aí cantando, cantando, quando foi, não passou, quando foi no outro dia, eu amanheci cantando a música. Eu disse, bom, se eu me lembrei da melodia, então, essa música deve ser boa. Aí, fiz a música, já estava nos últimos dias, e fiz uma gravação lá em Dudu Taufi, que ficou muito boa a gravação, e mandamos para a CNBB. E tivemos a satisfação de receber uma ligação, já, algum tempo depois, comunicando que minha música ia ficar dentro das cinco, e pela primeira vez, por unanimidade, os bispos tinham escolhido uma melodia. E houve também uma coisa interessante. Pela primeira vez, Nelson, o concurso foi feito para letra e música simultaneamente. Porque sempre havia um concurso para a escolha da letra, para observar se a letra estava dentro da temática, e de acordo com a fundamentação bíblica adequada. E depois é que havia o concurso para a melodia. Foi assim, por exemplo, eu já tinha ganhado um concurso da letra. Em 2007, foi Amazônia e Fraternidade. O meu avô vivia lá no Pará, e nos proporcionou conhecer, ser apelado, aqueles rios todos. E o tema me chamou muita atenção. Nós fizemos a letra, Coincidência, Mal do Mundo, meu irmão, um dos irmãos meus que trabalha na Petrobras, o Evaristo, estava em Manaus. E, quando viu a letra, foi lançado o concurso da música depois, e ele fez em ritmo de Boa e Bumbá, o ritmo lá do Norte. Depois ele ganhou a música, depois teve uma singularidade na história. E este ano foi feito letra e música, e tivemos a felicidade e a alegria de termos tido a música. Maktoube, estava escrito. Quando você teve aquele insight, é porque Deus estava dizendo que a música teria que ser a sua. Foi mesmo. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. A CIDADE NO BRASIL Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida acessando diariamente o blog Ponto de Vista. blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. A vida em um novo sentido. Música O setor de serviços foi um dos motores da geração de novos empregos formais no Rio Grande do Norte no mês último de fevereiro. Segundo informações do Caged, as áreas de ensino, corretagem de imóveis e hospedagem juntas abriram 1.669 novas vagas no Estado. É de fato para se comemorar. E voltamos à nossa entrevista com o compositor Roberto Lima. Roberto, antes da gente continuar a fazer perguntas a você, eu queria pedir à nossa produção para colocar durante um minuto e meio o vídeo com a sua música vencedora do concurso e que hoje é conhecida no Brasil todo. Eu pediria que a produção, por gentileza, colocasse o vídeo para o telespectador assistir. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança a sua imagem nos criou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Que Cristo nos libertou. Voltamos agora, Roberto. Eu tenho certeza que o telespectador ficou encantado com o que viu. Obrigado. E eu estou sabendo, inclusive, que você tacou a cópia, a capa do DVD aí. É verdade. O CD foi gravado pela Paulus, com outras músicas também, para a quaresma. Ficou muito bom. Isso aqui ajuda muito a divulgar música no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil. Quer dizer, é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com a repercussão, recebendo tantas mensagens. Esse vídeo, por exemplo, mandaram para mim. Hoje o tema é você, a sua música, a seu sedentro. Esse aí não é nem um vídeo oficial. Existe um vídeo oficial da Sena de Bebê, que é para divulgar mais a música, é com a letra. Esse aí colocaram imagens maravilhosas e tantos outros que tem. E a gente viu o seguinte. As interpretações diversas de cada grupo, de jovens, de pessoas mais idosas, de corais mais tradicionais. Mas cada um dando a sua cor local, mas cantando a música. É o ritmo, a toada. É um ritmo bem universal no Brasil inteiro. Quer dizer, de norte a sul, você está em toada. Então, ficou um ritmo bonito, ficou muito bom. Fiquei muito feliz com isso. Além de você se sentir feliz pelo sucesso da música, como é que você se sente como pessoa ao saber que a sua música, a sua letra, chega perto das pessoas? Olha, o seguinte, eu falei até para você no bloco anterior, de que a temática social sempre me chamava a atenção. Este é um tema muito mais grave do que a gente pensa. O tráfico humano no Brasil. Então, esse cartaz, por exemplo, aqui é o cartaz da campanha. É bom que os artistas plásticos saibam que existe também um concurso para o cartaz. Então, esse cartaz mostra as quatro formas de tráfico humano. Para o trabalho, que a primeira estrofa da música fala, tem o tráfico de pessoas traficadas para efeito de órgãos, para retirada de órgãos. Quer dizer, denúncias que estavam sendo levadas de brasileiro lá para o Oriente, para Israel. E as pessoas pobres chegavam lá, vendiam rim. Coisa disso. E o mais grave ainda, crianças, tráfico de crianças para adoção ilegal, ou mais cruel ainda, para retirada de órgãos de crianças. O Papa Francisco fez um depoimento, deu uma declaração sobre esse adião do crime do tráfico humano, sobretudo das crianças. O tráfico de mulheres para a prostituição. Quer dizer, meninas que são enganadas, que pensam que vão ser modelos, vão trabalhar em lanchonetes, os diversos trabalhos. Então, a campanha da fraternidade tem essa função também de alertar. E um vasto material. Por isso que o ano inteiro o debate é aprofundado. A campanha, ela se intensifica mais na quaresma. E nesta semana agora, semana que antecede a Páscoa, domingo de Ramos e Páscoa, é exatamente a semana do auge, da mobilização, da conscientização do povo. É o despertar. Mas, durante todo o segundo semestre, é que é feito um trabalho mais sério, mais aprofundado. Quer dizer, vai até o final do ano. O ano que entra, se não se presta conta, a CNBB presta conta dos resultados da campanha. E já se começa a preparar outra. No segundo semestre, já estará preparando a próxima. Nós temos que elogiar, de fato, a CNBB, porque essa ideia que nasceu aqui em Natal foi, de fato, maravilhosa. E cada ano é um tema diferente. Diferente. Uma coisa interessante é que, a partir do ano 2000, se expandiu mais a campanha. Hoje, a campanha extrapolou a igreja católica. Então, as igrejas cristãs do Brasil, a Confederação das Igrejas Cristãs do Brasil, assumiram a campanha da fraternidade. E você vê que são temas que chamam a atenção da sociedade e chamam ao compromisso dos cristãos, realmente. Que não podem conviver com essas situações, da saúde pública, do trabalho, do tráfego humano, da criança. E por aí vai. Quantos problemas já foram levantados. É verdade. E realmente merece nossos elogios. Com certeza. Não saia daí. Nós voltamos instantes para o nosso terceiro bloco. A CIDADE NO BRASIL Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chá Carabunfim. A vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e acima de tudo qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina. Água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br Água mineral do consumidor exigente. E aí Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim garante o sucesso do seu próprio negócio. Seja ele em uma clínica, um consultório ou ele mesmo atuando como profissional liberal nas áreas da saúde e do magistério. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, basta ligar para o telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o compositor Roberto Lima. Roberto, como é que foi, quando foi e como foi o lançamento da campanha da Fraternidade de Serra aqui em Natal? Olha, o nosso arcebispo, Dom Jaime, ele teve a feliz ideia de fazer o lançamento dessa campanha lá no bairro Planalto. Porque a gente pensa que esse tráfego urbano está muito distante da gente. Porque no bairro Planalto estavam presentes, a convite de Dom Jaime, da Cleocese, os pais daquelas cinco crianças que foram traficadas. E que parecia impune, mas o caso foi reaberto e a campanha da Fraternidade alertou mais para esse problema tão perto da gente, que a gente pensa que está longe. É verdade. Para nós, acho que o problema é só no vizinho. Foi muito bonito a participação do povo, foi emocionante, porque as pessoas se sentiram mais de perto. O lançamento este ano, aqui em Natal, não foi lá na Catedral. Foi lá onde ocorreu realmente essa chaga na história aqui de Natal. Ô Roberto, mudando só um pouquinho agora do assunto, como é a sua visão sobre o cenário cultural e musical de Natal e do Rio Grande do Norte? Olha, Natal... O Rio Grande do Norte, de uma forma geral e Natal em especial, é realmente um celeiro de grandes artistas. Nós temos grandes nomes, realmente. Quer dizer, em determinados momentos, eu acho que faltou uma união maior dessas pessoas. Com relação aos incentivos, nós temos leis, digamos assim, eficientes. Mas a eficácia é que depende de quê? De quem vai captar e também dos empresários. Isso é muito importante. Há uma conscientização das pessoas, principalmente de quem vai financiar a cultura. Mas os artistas nós temos, não só na música, na música, na poesia, nas artes, grandes pintores, nomes internacionais e valores que poderiam ser muito mais conhecidos. Pelo que você está falando, na sua visão, deve então estar faltando empreendedorismo em todas as artes, mas de modo especial na música também? É verdade. Que a gente possa ser conhecido no Brasil todo? É verdade. Natal, os grandes artistas, os grandes compositores, eles não têm muito esse empreendedorismo. Então, por isso que os produtores estão ganhando esse espaço, que é importante também. Agora, o que nós precisamos mesmo é que haja uma conscientização dos nossos empresários. Porque acontece que os artistas, ou mesmo esses produtores que ficam, têm que captar os recursos que são realmente, digamos assim, tanto o Estado como o município, eles abdicam de parte do ICM, de parte do ISS, por aí vai. Mas é preciso que os empresários, que a classe empresarial, façam a sua adesão, que essas pessoas, esses empresários, façam adesão ao programa, ao projeto, tanto da lei do Câmara Cascudo como da lei de Jaume Amarayama. E os próprios empresários da área musical, por exemplo, os empresários que empreendem, que assumem determinados cantores e cantoras e compositoras, também falta essa consciência desse pessoal de que é um mercado que é possível ser administrado e ser explorado. São grandes, veja bem, nós temos empresas de um porte maior, porque é interessante dizer, a Coserno, por exemplo, ela tem incentivado bastante. É importante a gente ver o seguinte, que há uma renúncia parcial por parte do governo, mas tem que haver um aporte também por parte do empresário. E, por incrível que pareça, essas lojas menores, os empresários menores, se a gente for lá proporcionalmente, eles têm uma participação maior. E os grandes, às vezes, ficam de fora. Roberto, uma última pergunta, bem rapidinho. O que você sentiu com a perda de Dozinho, grande referência à recompositora? O Dozinho, o nome que deveria ser mais valorizado realmente. Quer dizer, teve aquele momento, mas ele foi o grande poeta do Carnaval. Tanto é que nós fomos convidados, sou presidente da União Brasileira de Escritório de Estação Rio Grande do Norte, UBR, e houve uma audiência pública sobre o dia da poesia. Tudo que eu tinha programado, porque naquele dia havia falecido o Dozinho, tudo que eu tinha programado para falar, cancelei e fui falar sobre o poeta do Carnaval. Quer dizer, as letras daquelas músicas, dá para pensar muito. Olha, só rapidinho, uma palhinha, só a letra. Tempero para a comida de pobre é a fome, é a fome. Tudo que ele vê na sua frente, ele come, ele come. Na mesa do rico, tem de tudo. E muitas vezes, não lhe agrada a refeição. O pobre, quando chega do trabalho, toma a mão de cachaça e come tudo que lhe dão. Era um grande poeta que estenda a visão social, como você também tem. Vamos deixar de conversa? Vamos. A gente está falando muito, eu quero, até porque o telespectador está percebendo que o violão está do seu lado. Eu queria que, já que no segundo bloco nós vimos o vídeo, eu queria que você, ao vivo, cantasse para nós. Com certeza, o nosso telespectador vai achar bacana. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Há tanta gente que, ao buscar nova alvorada, sai pela estrada a procurar libertação. Mas como é triste ver ao fim da caminhada, que foi levada a trabalhar na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito bem, Roberto, parabéns. Valeu realmente ter tirado o primeiro lugar. Parabéns a você. E, lamentavelmente, temos que encerrar o programa, mas eu queria, só posso fazer isso depois de lhe presentear. Essa cestinha da Casa do Nordeste do meu amigo João das Castanhas. Tem castanha de caju, doces regionais que você vai gostar de degustar. Beleza, muito bom. Obrigado. E dizer a você também que, durante o nosso programa, nós estivemos aqui bebendo água mineral com gás cristalina. Beleza. É uma água maravilhosa que sempre, nos momentos especiais, a gente sempre tem cristalina com gás. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida acessando diariamente o blog Ponto de Vista. blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia.